SEBASTIÃO 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 A COSA HORRIVILLE DA IMPENSIÃO QUE ESTÁ EXPLODINDO DO LADO DA GENTE FUJAM PELO ACÓRDO A AUTORIDADES SE CORRIGIRÃO COMPLETAMENTE APÁVORANTOS COM A SITUAÇÃO QUE MODERÁ SER DEM PELOS ASSIM PREVISÍVEIS A MÁRIA A MÁRIA CHEIA DE GRAÇA O SENHOR A MÁRIA A MÁRIA A MÁRIA SANTARIA A MÁRIA 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 Nós não criamos a brinquência Elas acontecem A MÁRIA 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 Obrigado.